E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, tô aqui de novo Com mais umas plays de Heroes Evolved E dessa vez tô aqui pra trazer pra vocês uma gameplay De Jeanne, cara É, uma play e uma Vou trazer aqui a skin E uma build pra ela, beleza? Bem bacana Só que cara, o nosso time tá com 3 magos E 2 ADC Então mais troll que isso, impossível, manuco Vou deixar ali Ele pegar o buff Beleza Cara Vamos ver o que vai dar isso aqui, maluco Porque olha Nem tanque a gente tem, maluco É complicado, é difícil a gente ganhar essa Lagou agora do nada Beleza Beleza Nossa, as habilidades não estão saindo Beleza 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 Essa habilidade aqui Reduz a velocidade dos inimigos E aumenta o dano de retribuição E concede regeneração de vida Aos heróis aliados na região É, é muito Cara, essa personagem que é uma muito boa Ela é uma É um Mago suporte, né? É muito bom, cara Eu vou usar essa aqui pra nós Fica perto de mim E eu levei na bunda Boa Deixa eu usar a cura Nossa, logo bonita aqui Boa Nossa, é porque o ping tá ficando tão alto aqui no game, cara É... Sei lá Acho que é o servidor que tá lagado, cara Que não é possível, cara Vamos já dar um dano absurdo aqui O negócio dela é ficar aí, ó Soltando a habilidade, incomodando Incomodando o adversário Boa Demais Demais É uma campeã muito boa mesmo O Eros ali Rateou Agora eu que tô me ferrando Ah, droga Bem na hora que eu usei a cura Cancelou minha cura Aqui que sobe a mana, pelo menos Com esse tanto de vida aqui, pelo menos a gente consegue ainda fazer alguma coisa Cara, o time tá bem troll, velho Tipo Calma, Eros Aqui que dá Sobe nossa vida Boa Boa Se vem aqui perto eu solto a habilidade Ah, droga Acredito Não era pra ter entrado na área do Kokema Vamos levar a torre agora Boa Vamos tentar levar essa lane aqui o máximo que a gente puder, cara Já que tá de boa assim Vou usar aqui o esquema Mechou o saco do inimigo Oi Oi Tem três ali Aí complica a vida, né Não, filho Por que tá usando o Taute desse jeito, amigo? Ah, droga Deitamos Olha que lag desgraçado, cara O Pink subiu sozinho do nada, mano Isso é coisa do servidor, mano Você tem que arrumar isso aí Essa build é uma build bem bacana, tá? Por que que abriu isso aí? Puxa, velho Será bugou aqui agora o bagulho, mano? Que droga, hein? Pera aí, velho Pera aí, galera Volto aqui Beleza Beleza, voltamos Aqui vai ser nosso, com certeza Boa Boa, pelo menos matou o cara Cancelou minha cura, filha da mãe Eles estão tentando segurar a lane, cara Com lag complica tudo Não Caraca, o cara veio atrás de mim, velho E as do Disneyland ali, matando o Minion Meu Deus, cara Como é que pode? E a única lane que foi derrubada da nossa doida Foi a lane delas Foi a Boots ali Enfim Eu não sei por que que o Eros ficou lá viajando Não soube recuar Nossa, o que que foi isso agora, velho? Ela acha que eu não tô vendo ela ali, velho Já era, filha, pra ti Ajuda o Eros Ajuda o Eros Boa Boa, Eros Reparece quem te serve, cara Você leva a torre Boa Boa Ninguém sabe teletransportar Só eu O que que é isso? Que mentira, velho Não acredito nisso Sacanagem Olha o Pinger, velho O Pinger subiu lá em cima, cara Olha a torre Já era a torre Agora o cara apareceu, tá ligado? Ah, mano, é mentira, velho Putz grila, time Meu Deus do céu Olha o Frag Fez assistência Praticamente todos que o Eros matou Foi assistência nossa Olha a Falena ali Olha o Kabai Meu Deus do céu Boa Beleza Deixar aqui um DC Dar suporte pra eles ali Deixar aqui um DC Deixar aqui um DC Deixar aqui um DC Boa! 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 Caraca, só suporte mesmo, cara! Volta, volta, volta. Vaza daí! Beleza, boa, se renderam Nossa, cara, não tirou muita assistência Na verdade, eles são nosso papel mesmo, né, cara Pra dar um suporte E você viu ali que ele tá dando suporte pro Eros ali Ele matou geral, velho Vamos direto pra build, galera Vamos parar de gracinhas De papinhos, de conversas E vamos direto pra build A gente ficou 3 barra 4, 8 auxílios Boa demais Enfim, galera, vamos pra build então E eu volto já, beleza? Então galera, essa buildzinha aqui é uma build elite Como é que ela tá formando e qual é a funcionalidade dela Beleza, vamos começar então Começamos aqui pelas grevas sagradas Que ela te dá mana, te dá mais 6 em todos os atributos E te dá armadura também Que é muito importante, ainda mais pra mago Ela te dá 80 diversidades de movimento E concede 4 de geração de vida adicional Para todos os aliados no raid 1000 Então, ou seja Combado com tua habilidade Vai dar bastante de geração de vida Pra todos os aliados, tá ligado? Como ela é um suporte Ele é um mago suporte Que tem um dano bacana também Eu creio que isso aqui é muito bom pra ela por causa disso, cara É por causa desse também 4 de regeneração que dá Que tu pode combar com tua habilidade Que também dá regeneração de vida Então ela te dá regeneração de vida Pro Pros teus aliados, tá bom? E tu usando essa habilidade também restaura mana E restaura vida, né? Ó, ative para recuperar 300 de vida E 300 de mana para todos os aliados no raid 900 Enquanto concede 12 De armadura adicional por 15 segundos É muito bom E é só 30 segundos de espera O próximo item, cara É o cajado ágil Que te dá inteligência Poder de magia Mais 5 de regeneração de vida pra você Então isso é muito bom também Porque tu vai ter o do outro Tu vai ter a regeneração de vida aqui Das grevas sangradas E tu vai ter a regeneração de vida aqui Do cajado ágil E mais a regeneração de vida Da tua habilidade É claro que o das grevas Que vai dar regeneração Não só pra você Mas piados É... A habilidade também não é só pra você Só que esse item é só pra você Mas não importa, cara Tu vai pegar a regeneração de vida total ali E vai ser muita regeneração de vida, cara É... Não sei se vocês prestaram atenção Mas no final da partida ali Tava regenerando bastante vida, cara Tava subindo bem rápido A vida que eu tava perdendo É... Te dar regeneração também em 100% Que é uma maravilha É... E ele tem o nó acumulável De reduzir a espera das habilidades em 20% É... Isso é muito bom, cara É... As habilidades elas já tem um cooldown baixo Tu usando isso aqui Fica menor ainda Então isso é... Espetacular, cara É... Pra ult dela também É muito bom isso Por causa que daí diminui a espera da ult É pra primeira habilidade padrão dela também É... Esqueci o nome agora Também é muito bom Porque tu pode ficar dando aquele dano Incomodando na torre E aquilo ali vai pressionando as pessoas Tu vai forçando a lane ali E elas não vão conseguir avançar Estão tomando dano Entendeu? E isso ajuda muito Auxilia muito E também te dá mais 10% de velocidade de movimento Que... Daí tu fica com bastante velocidade É uma velocidade bem bacana Junto com as... Com o topbundezinho ali de joias também É... Temos o Cetro Invernal Né? Que te dá inteligência Mais 10 também em todos os atributos Mais 100% de regeneração de mana 200% já recombado com outro item Te dá mais 40 de poder de magia E essa aqui tem uma parada massa, cara Que ela é ativada, tá bom? Ela ativa para congelar um herói inimigo Por 0,5 segundos Retarda em 4% sua habilidade de movimento Por 3 segundos Cada 40 de inteligência Aumenta em 0,2 segundos o congelamento Ou seja Tu tem 25 de inteligência Mais 16 de inteligência Esse aqui é o nome de inteligência Só nesses dois itens Então aqui tu já tem 20 Com mais... Tu tem 30 Tu tem 40 e... 41 de inteligência aqui Então a cada 40 de inteligência Aumenta em 0,2 segundos o congelamento Então em vez de 5 segundos Ela vai ficar 7 segundos congelada Tá bom? É... É uma habilidade bem boa Tá? 7 segundos é bastante tempo, cara É bastante tempo 7 segundos não Desculpa, galera É... 7 milissegundos É... É bastante coisa Parece que não Mas é bastante tempo Na prática é bastante tempo Não é 7 segundos Se fosse 7 segundos Tá louco É... Temos aqui também O cajado conversor Que é para dar poder de magia 60 aí Que é o dano aí Dos magos É... E também tem o não acumulável De poder de magia Aumentei em 35% O que é ótimo, cara 35% é muita coisa E é o... E aumenta 35% do total Entendeu? Do que tu tem O... O poder de magia Que tu tá na hora Ele vai ser aumentado Em 35% Não é só o 35% Basado nos 60 É... Temos aqui A urna demoníaca Tá bom? Que te dá mais 60 de poder de magia Mais 5 de regeneração de vida E mais 100% De regeneração de mana Então a gente tem aqui 300% De regeneração de mana Só de itens A gente tem 5 A gente tem... Opa A gente tem 10 E a gente tem... 4 É... Então a gente tem 10% De regeneração de vida Mais 4 de regeneração de vida Já desse item aqui É... É... Só pra você Só pra... Pra você mesmo, cara Usando as habilidades Tudo Os itens que tu vai tá, cara Tu vai regenerar muita vida, cara Vai ser como se tu tivesse Com um life shield ali Itens que roubam a vida, tá ligado? É muito bom mesmo, cara É... Ele também tem um anão acumulável De reduzir as esperas Das habilidades em 40% É... O limite de redução Das habilidades de espera É de 40 É... Desculpa, galera Reformular aqui Ele reduz as esperas Das habilidades em 20% E o limite de redução É 40 Esse item que reduz 20 Mais esse item Que reduz 20 Tu já tá com 40 Então tu não precisa de mais nada Pra reduzir a espera E 40% é muita coisa, velho É de 6 segundos Vai pra... É... 4, nem 4 Fica 3, alguma coisa Tá ligado? É... Muito pouco mesmo As esperas Aí fica com 2 Tem habilidade ali Que fica com 2 segundos Dessa campeã aqui É muita coisa mesmo Muito boa É... E ela também tem um outro Não acumulável Que é a habilidade de dano mágico Amaldiçoam inimigos Convertendo 3% da vida atual do alvo Em dano mágico Por 3 segundos Pode ser ativada novamente Em 3 segundos Ou seja, cara Ela vai dar 3% da vida atual do alvo Dano mágico por 3 segundos Ela vai ficar dando aquele 3% Ela vai ficar dando em 3 segundos Ali dando Fora a tua... Outra habilidade que tu tem passiva dela Que também faz algo parecido Eu vou voltar aqui pra mostrar A passiva dela tá aqui É... Concede aos aliados próximos Armadura adicional Regeração de vida no raio de 1500 É... Não é essa aqui, cara Será que eu me enganei, velho? Eu acho que eu me enganei, velho É... Mas enfim Ela vai ficar dando ali 3... É... Ela vai ficar dando ali Ela vai ficar dando... É... 3% da vida atual 3% do total Vai ficar 3 segundos dando esse vídeo E depois de 3 segundos Ela vai ser ativada de novo Vai continuar fazendo a mesma coisa Então se tu ficar atacando um alvo ali Vai ser muito bom E... Com certeza tu vai poder conseguir levar O herói inimigo E depois por último A gente tem o Cetro Cristalino, tá bom? Que te dá mais 300 de vida Mais 16 inteligências Lembra lá dos esquemas lá? Da inteligência pra poder colocar ali Claro que tu não vai ter mais 80 de inteligência Não vai aumentar um pouco mais Mas 7 milissegundos ali Tá muito bom, cara Então te dá mais 60 de poder de magia E mais 50% de regeneração de mana, cara Eu nem lembro mais Mas acho que é 350, 400 de regeneração de mana já, cara É muita coisa É muito bom Tu não perde mana Quase bem dizer, cara É... O não acumulável dele É a lentidão Que lançar habilidades contra inimigos Também pode retardar sua velocidade de movimento Também pode retardar sua velocidade de movimento com este Cetro Magias únicas retardam em 40% a velocidade de movimento por 1,5 segundo Enquanto magias ADE por 1 segundo Magias contínuas ou em vários passos retardam em 20% a velocidade de movimento por 1 segundo Habilidades de equipamento não podem ativar este efeito Ou seja, cada ataque teu... É... É... Lançar habilidades contra inimigos também pode retardar Magias únicas retardam em 40% Cada magia que tu lançar A habilidade de magia que tu lançar vai retardar em 40% por 1,5 segundos Então se tu usa isso E tu congela teu inimigo com teu outro Cetro ali Cara, é o combo, entendeu? Então, todos esses itens é pra formar um combo É pra formar uma coisa só, tá ligado? Pra tu ter uma Giane que vai ter uma regeneração de vida Vai ter uma regeneração de mana E vai poder dar um dano no inimigo Ou seja, com essa build aqui tu vai poder regenerar sua vida É... A tua mana basicamente não vai descer, bem dizer Ela vai regenerar muito rápido E tu vai poder dar dano nos inimigos, atrapalhar muito os inimigos Essa build é muito boa por causa disso É por isso que eu gosto dessa build, galera E é isso, galera É... Essa buildzinha, esse é... É o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, tá bom? Um pouquinho de Giane Que ela é uma campeã muito boa Não vejo muita gente jogando com ela Nas rankings Mas ela é uma campeã muito boa, tá bom? Uma suporte muito boa Vale a pena jogar com ela Vejo muita gente jogando de Lotus, cara Mas ela é muito boa mesmo Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal Ative o sininho pra receber uma descrição de vídeo novo É... Só pega o like Que é pra dar aquela força absurda no canal Que ajuda muito E deixa nos comentários A descrição de conteúdo Seu feedback, beleza? Queria agradecer vocês Por estar acompanhando o canal Os vídeos e tudo mais aí Por estar dando essa... Esse feedback bacana pra mim aí Vocês têm ajudado muito Têm fortalecido muito Obrigadão mesmo, galera E é isso Tamo junto É nóis E fala... Tchau 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 Tchau